O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, foi homenageado pela ANAP, a Associação Nacional dos Procuradores de Estado. A homenagem foi prestada em agradecimento pelo trabalho desenvolvido em defesa da valorização, da independência técnica e das prerrogativas da advocacia pública. A iniciativa de homenagear o presidente nacional da OAB partiu de decisão unânime do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Procuradores de Estado. Ao entregar uma placa de agradecimento ao Ofir Cavalcante pelo trabalho em defesa da valorização, independência técnica e de todas as prerrogativas dos advogados públicos, o presidente da ANAP destacou que a atual diretoria do Conselho Federal da OAB acolheu a todos os anseios e reivindicações da classe. Houve a acolhida de imediato e de pronto em relação às diretrizes da advocacia pública, que nós estamos classificando e denominando o decálogo da advocacia pública, que foi encaminhado prontamente para as seccionais por uma ação, uma iniciativa da Comissão Nacional da Advocacia Pública. Tudo que tem de importante, de fundamento para a proteção e defesa das prerrogativas do Procurador do Estado e da autonomia funcional das procuradorias está ali. Eu acho que isso resume um pouco a pauta de atuação da atual diretoria do Conselho Federal, que nos tratou e nos acolheu nesses últimos três anos efetivamente e decisivamente como advogados. O presidente nacional da ordem não escondeu a emoção ao receber a homenagem e afirmou que os assuntos relativos à advocacia pública também são de interesse do Conselho Federal da OAB. Para mim não foi nenhuma dificuldade trabalhar em prol da advocacia pública nesses três anos. Eu sempre tive a convicção de que a ordem dos advogados do Brasil precisa, necessita, para ela é imprescindível a participação efetiva do advogado público. É evidente que o advogado público, do ponto de vista numérico, é minoritário e por motivos mais do que óbvios. Mas a qualificação do advogado público, o seu senso crítico e a sua participação qualificam muito a nossa entidade. Porque se não fosse a resistência processual do advogado público, o advogado privado não teria muito trabalho buscando mais honorários e buscando mais serviços em favor dos seus constituintes. Isso é muito importante, tal qual eu sempre também refiro em relação ao próprio Ministério Público. Fala-se muito que o Ministério Público faz muita apuração na área trabalhista, na área criminal. Mas que bom que faça apurações e proporcione à advocacia privada, de modo geral, mercado de trabalho para que possa exercer o seu mistério. Mas em relação à advocacia pública e esse entrosamento cada vez maior. Esse foi um passo que foi dado. É evidente que se não fosse o próprio advogado público se inserir no contexto da ordem dos advogados do Brasil, nada disso seria possível. O FIR também destacou a importância do trabalho conjunto da OAB e das associações que representam os advogados públicos, entre elas a ANAP. Ele ressaltou ainda a atuação da Comissão Nacional de Advocacia Pública. Tivemos aqui no Conselho Federal a grata satisfação de ter uma Comissão Nacional de Advocacia Pública formada por representantes exclusivos de cada uma das entidades federais, municipais, estaduais de advocacia pública de todo o país. Deu certo, efetivamente, avançamos bastante. A nossa Comissão Nacional, presidida pela Conselheira Federal do DF, Meire Monteiro, tem sido extremamente atuante, editando, inclusive, esse decálogo da advocacia pública no Brasil inteiro, procurando cobrar do ente público, cobrar do administrador, do gestor, condições de estrutura para que o advogado público possa trabalhar. Ainda falta muito. A gente sabe disso. Essa é uma luta permanente e que nós não vamos, em momento algum, deixar de abraçar. Tenho certeza que aquele que me suceder também continuará. Porque o mais importante é a gente criar a cultura. O advogado público hoje é ordem dos advogados do Brasil. E isso é fundamental para que nós possamos, cada vez mais, fortalecer a advocacia pública como uma advocacia de Estado, buscando a sua independência, a sua autonomia, lutando pelos honorários de sucumbência para o advogado público, lutando para que o advogado público não seja tratado como um empregado, e sim como alguém que entrou por concurso público e que merece respeito, que não deve o cargo a quem quer que seja, a não ser os seus próprios méritos. Portanto, é essa advocacia pública que a gente sonha. Participaram também da entrega da homenagem ao FIR o conselheiro federal da OAB pelo Maranhão, Ulisse César Martins de Souza, e procuradores de Estado de todo o país, que compõem o Conselho Deliberativo da ANAP. É o reconhecimento de um trabalho que unifica a advocacia, que sustenta um discurso de unidade, não há distinção entre advocacia pública e privada. Todos nós somos advogados e, como advogados, temos que ter direito à representação do AB no que diz respeito à defesa das nossas prerrogativas. E ele fez isso com um brilhantismo sem igual e ainda traz com ele o orgulho de ser um procurador do Estado que atuou com tanta eficiência, com tanta competência na nossa representação nacional. E ele fez isso com um brilhantismo sem igual.